Estamos aqui em São Paulo e eu faço questão de fazer essa live agora por uma questão fundamental que está acontecendo nesses dias, que é a votação da medida provisória 905, que é mais uma medida provisória criminosa desse governo de Jair Bolsonaro. Ontem nós votamos esse projeto na Câmara dos Deputados, foram 12 horas de votação, 12 horas de resistência da oposição para tentar impedir que essa votação ocorresse. Mas a maioria, juntando os deputados que são os poucos, que são totalmente fiéis a Bolsonaro, com o chamado centrão, acabaram aprovando essa medida provisória. Essa medida provisória é conhecida como a medida provisória da carteira verde-amarela. O que é a carteira verde-amarela? É um sistema de contratação que inicialmente seria só para jovens de 18 até 29 anos e que foi introduzido também para os outros trabalhadores com mais de 55 anos. Essas pessoas que forem contratadas nesse sistema, elas serão contratadas com menos direitos do que os trabalhadores que forem contratados pela CLT. É uma sistemática de retirada de direito. Não vão ter direito a várias questões, como por exemplo, não vão receber o 13º, não vão receber o abono de férias na época correta. Será diluído ao longo dos meses do contrato. O que significa isso? Que esse valor vai ser incorporado ao salário e não vai ser um a mais de salários, como é para todos os trabalhadores. Também a cobrança do fundo de garantia vai ser menor. O depósito de fundo de garantia vai ser menor. Terceiro, o patrão vai pagar menos INSS. E esse INSS, que ele vai pagar menos, vai ser compensado da parcela de seguro-desemprego dos desempregados. Ou seja, os desempregados vão ter uma parcela de desconto no seu seguro de desemprego para financiar a parcela do INSS que não está sendo paga pelos patrões que contratam na carteira verde e amarelo. As empresas poderão ter até 25% de trabalhadores contratados nessa forma. Então é um verdadeiro absurdo. Isso por si só já é uma retirada de direitos. O que quer o governo? Qual é o argumento dele? O argumento dele é que quanto menos direitos o trabalhador tem, quanto menos exigências os patrões têm, mais haverá contratações. É a mesma conversa da época do Michel Temer. Quando ele fez a reforma trabalhista, em 2017, ele argumentava isso mesmo, que ia aumentar 6 milhões de empregos. E de lá pra cá, o que aconteceu? Nós continuamos com 12 milhões de desempregados. Ou seja, é uma balela. O que gera emprego, o que aumenta os empregos num país, é o desenvolvimento econômico. É a capacidade do país crescer a sua economia. E crescer exatamente, não só os lucros dos empresários, mas crescer gerando emprego, propiciando que as pessoas possam trabalhar. Nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, em que está todo mundo obrigado a ficar em casa, a economia parada, o que faz o governo? Aprovam esse projeto, que é uma retirada de direitos dos trabalhadores. Além da carteira verde e amarela, esse projeto, essa medida provisória, ainda retira outros direitos dos trabalhadores. De todos os trabalhadores. Por exemplo, o trabalhador, quando for demitido, ele pode estar abaixo da carteira na própria empresa. Ou seja, só que ele poderia recorrer ao judiciário, caso achasse que alguma coisa está errada. Não vai poder mais recorrer. O adicional do fundo de garantia, que era de 40%, foi reduzido para 20%. Ou seja, são direitos que os trabalhadores estão perdendo. O Ministério Público do Trabalho terá sua fiscalização reduzida. A fiscalização de segurança de trabalho será reduzida. Enfim, é um conjunto de questões que foram aprovadas ontem, com as quais nós não podemos concordar em hipótese alguma. Porque é retirada de direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores não podem ir à rua. Não podem se manifestar. Só tem uma forma de protestar. É cobrar através da internet, agora, que os senadores, que devem votar esse projeto amanhã, não votem favoravelmente, ou não votem sequer esse projeto. Eu quero pedir a vocês, cobrem dos senadores do seu Estado. Cobrem que não votem essa medida provisória 905. Agora é a hora da gente votar projetos de lei que melhorem a vida dos trabalhadores. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.